E você sabe que o SBT traz sempre novidades pra você ficar ligadinho, muito bem informado e ainda se divertir, né? E foi pensando nisso que a gente criou uma nova grade de programação local. É uma grade variada, feita com muito carinho, claro, e tenho certeza que você vai gostar muito. A repórter Priscila Andrade preparou uma reportagem pra contar pra gente tudo sobre essa nova programação que estreia segunda-feira aqui no SBT. O SBT interior tá chegando com as notícias mais importantes da região. Presente na vida do público há duas décadas, o SBT sempre teve um envolvimento com temas do dia a dia das pessoas. Com uma programação que informa, educa e diverte. De onde você surgiu, criatura? Eu não tava de fora. Eu não tô acreditando. Ao longo do tempo, essa relação com o público de casa foi mexendo com o emocional. E eu vou explicar. É que quando o povo gosta, se identifica. Eu gosto de assistir a programação do SBT interior hoje, porque as informações que tem chegado é uma informação social, familiar. Programações que pra nós é viável à família. Eu assisto bem na hora, não assisto muito televisão assim durante o dia, né? Tem Barbudim como chama Barbudim. Mas eu assisto. O do Barbudim? Se eu lhe falar que ele não é baixinho, ele tá falando casa grande, gente. Juro que ele é mais alto do que eu, juro pro senhor. Na televisão parece que ele é baixinho, mas ele não é baixinho. É um Barbudim, assim, né? Menina, você tá gravando essas coisas que nós estamos fazendo. A gente tá gravando, que a gente assiste, uai. Vai dizer que a gente não faz esses comentários também na sala, no sofá da sala da gente também, quando assiste um programa? É, é na hora que o almoço está pronto, né? A gente, é a hora do programa, você não aguenta. Que o SBT tem programação de ponta e de interesse da nossa região, todo mundo concorda. É, mas os apresentadores são caso à parte. Jornalismo, informação e crush. Por que você gosta do Carlos Hernandes? Ah, pessoa, gente fina. Adoro ele. Carlos Hernandes, eu te amo, beijos. Não acredito, mas a senhora é ousada, hein? Você é sua fã. O apresentador que você não muda nunca é quem? Casa Grande. Por quê? Porque ele é homem que fala somente a verdade, defende os pobres. Ele é homem que fala a verdade e defende quem? Os pobres. Águas Claras, Beatriz, Porto Real. Porque tinha um monte de lixo lá na Águas Claras. Ele foi, falou, resolveu, limpou. Lá no Beatriz também limpou da dengue. Lá no Porto Real, onde é uma minha filha. Tudo que ele fala, acontece. O que você ouviu são relatos de gente como a gente. De pessoas diferentes entre si, de pessoas reais, que sentam no sofá para assistir ao SBT. E é por você que o SBT pensou em um conteúdo todo especial. Porque o que importa mesmo é falar com pessoas. E é para que todo mundo se informe, se emocione e se divirta. Não é não, Barreto? Oi, Priscila. É isso aí. Estamos todos ansiosos com a nova grade que estreia agora dia 11. Desde o início da minha chegada aqui, eu sempre procurei valorizar a programação local ou fortalecer a nossa programação local. Hoje, sem sombra de dúvidas, o SBT tem a maior programação local de todas as filiadas e afiliadas no interior do estado de São Paulo. E isso para a gente é um enorme prazer, porque é com satisfação que a gente faz isso. Porque na medida em que a gente fortalece a programação local, a gente se comunica mais com a nossa, com a população da região. A gente abre espaço para um jornalismo comunitário. A gente abre espaços para histórias que nos comovem no dia a dia. Como eu sempre digo, é emocionante saber de histórias de uma região que não é a nossa. Mas é muito mais emocionante quando esse personagem ou essa história está mais próximo da gente, está no nosso dia a dia, no dia a dia do telespectador. Fica mais, tem uma aderência maior, essa história sendo contada pelo nosso jornalismo ou por qualquer um dos nossos programas. Ou seja, tudo o que você quer ver está aqui. E agora se acomode no sofá, porque você vai ficar por dentro da nova programação do SBT. Começando com a paixão nacional, esporte, que entra em campo para dominar a bola. Rapaz, já deu para saber que de bola eu não entendo. Mas desde que o mundo descobriu que o planeta é redondo, a bola se tornou símbolo universal dessa paixão. E sabe o que o SBT está preparando para você? É uma surpresa. Na verdade, é um programa que vai falar sobre esporte, sobre história. Gente que usa da bola ou do símbolo do esporte para viver. E parece que essa bola, ela é um ímã, porque se tem uma pessoa que sabe falar tudo sobre ela... Caramba! Sou eu? Olha eu aqui! Tudo bem, Pri? Carlos Hernandes! Bom te ver! Tudo bem? Um beijo, minha querida! Que legal! Essa bola parece que estava te chamando! É, você falou uma frase aqui maravilhosa, né? A bola realmente, ela une as pessoas. Ela tem esse... Ela é um mito, sabia? É, é o objeto do jogo, mas é um mito. Não deixa de ser um mito, porque ela une todos os esportes. Quando você fala em futebol, em vôlei, beisebol, tudo gira em torno de uma bola. Aqui, ó. Está girando. Não é o mundo, mas é a bola. É a bola. Agora, você ainda de casa já deve saber, conhecer, acompanhar as histórias de Carlos Hernandes, esse monstro da narração de esporte em Aracatuba e região. E ele está aqui porque tem uma surpresa para a gente. Puxa! A nossa surpresa é ótima. Nós vamos começar agora, dia 11 de março, o programa no SBT, que é o SBT Esportes. Programa que faltava para a gente falar de esportes, né, Pri? Porque o esporte, na nossa região, ele é muito forte. Não só no futebol, mas no vôlei, no basquete, no futebol feminino, em todas as modalidades. Marciais. Tudo, tudo. E tem até mais novidades chegando aí no barco. Isso é verdade. Isso é verdade, gente. Isso é verdade, porque a gente vai acompanhar nessa matéria especial toda a programação novinha em folha, assim como você, que, meu, tá, por favor, é sério, gente. Esse homem que não existe, ele é dono da bola. Para que isso. Põe uma mão aqui. Nós vamos treinar agora, a gravação? Mas é agora. Agora, então tá, pega a mão, aperta essa bola e diga comigo. Vem aí, SBT Esportes. Do SBT Esportes, o TV Oferta chega como uma máquina, com o cara que é a cara de bons negócios. Agora você não vai mais precisar levar aquela sacola plástica às suas coisas. Agora você pode comprar a sua bolsa, que você tanto queria, pra você que quer disfarçar, que tá devendo boleto, essa bolsa maravilhosa. Ou essa aqui, pra você ir na padaria, pedir aquele fiado. Ou aquela bolsa sertaneja, pra você sair por aí, dizendo que você é toda, toda moderninha. Uma bolsa preta, básica, que você pode levar pra tudo que é canto, inclusive levar aquele produto que você tanto quer esconder, rapaz, é difícil vender. Não aguento, para. Para, porque olha, eu não sei o texto, não sei o que eu tô vendendo. E sinceramente, nem se eu tivesse com o texto aqui, precisa ter muito fôlego. Você precisa vender essa bolsa aqui. Bom, quer comprar essa bolsa? Primeiro, qualidade, ela tem um design italiano e mais ainda, dá pra carregar absolutamente tudo que você tá precisando, minha amiga. Então, compra aqui. Eu quero. Não, eu não quero, essa bolsa não é minha. Tô falando, gente. Mário, você é apresentador, você é o teu roteirista, você é o teu diretor. E é você que deu a cara desse programa, TV Oferta, que não é de hoje. Não, já é de algum tempo, mas não é fácil não, é muito difícil. Você improvisar, você conhecer os produtos levou um tempinho, mas agora a gente já tem essa experiência e a gente consegue fazer com que a venda seja o mais natural possível, como se fosse uma coisa que eu conheço há muito tempo e tal. O que o povo de casa vai poder esperar desse programa novo? Economia, preço bom, endereços de locais que vale a pena você comprar, credibilidade e ainda várias forminhas gostosinhas de parcelar. Mas agora chegou a hora, a hora do telespectador ser ouvido. E o SBT vai chegar junto, cobrar e dar respaldo para quem mais necessita. Eu esperei tanto dinheiro para isso, eu gastei todo o meu salário para comprar o celular do meu sonho, que celular que tem três câmeras na frente e três câmeras atrás, várias câmeras laterais. O meu sonho é aquele celular que eu sempre quis, que custa dinheiro da cara. É um celular que não é o que eu comprei. O que é isso aqui, moço? Não foi o que eu comprei, não. Não, eu quero meu dinheiro de volta. Pode me dar, por favor? Isso aqui não está nem ligando, eu não sei nem como é que liga. Moço, não me ignora não. Eu sou consumidora, tenho meus direitos, devolve meu dinheiro. Como é que eu vou falar que eu não conheço nem ninguém para me ajudar, meu Deus? Quem poderá me ajudar numa hora dessa? A voz da verdade chegou para lhe ajudar. Jean Dornelas! Mas eu sabia, eu sabia que a hora da verdade tinha horário marcado. Tudo bem, Jean? Isso, amor, tudo bem? Olha, o seu direito está garantido, mas agora eu vou te dizer uma coisa para você. O importante é ter fé. Você está sabendo, né? Sentiu medo? Sentiu, né? Então espera, tem mais coisa aqui. Aqui não vai ser aquela, toda aquela palavra rebuscada. Ah, aqui é um programa que vai instruir o senhor e a senhora a resolver obstruções. Não, eu quero resolver meu problema e eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero ser participante, resolver. Eu falei, não, estou satisfeita porque meu problema foi resolvido. E numa linguagem simples. Por quê? Na hora de se defender, o que eu fico louco da vida é que tem empresa que gasta milhares de reais com advogado, sendo que deveria gastar onde? Em atender bem o consumidor. Isso que o seu programa vai trazer? É, essa que é a nossa ideia e não é só consumidor, viu, Priscila? É importante deixar claro para o pessoal de casa que é cidadania de forma geral. Agora você já sabe, dia 11 de março, o SBT leva até você conteúdo que faz sentido, porque diversifica opiniões, trata de todos os temas e aborda todas as localidades. É, está imperdível. Já deu para ver que essa nova programação do SBT promete. Claro, a gente sempre faz tudo com muito carinho pensando em vocês. É, está imperdível.